Vocês teriam coragem de passar uma noite nessa casa, meus amigos? Olha aqui pra vocês verem, meus amigos. Tem mais de 100 anos essa casa aqui, ó. Ela já passou escrava aqui já, hein? Não tem trinca. Pra abrir pra dentro. Parece que o dono daqui era ciumento dessa casa aqui. Que é muito ciumento dessa casa. Eu queria virar dentro. Mas não tem jeito. Tudo trancado. Meu tio mora aqui há mais de 15 anos. Mano em bondo veio fincado aqui, rapaz. Ele mora aqui, mas não nessa casa. Ele mora na outra. Aqui, ó. Os porão aqui embaixo. Acredito onde que passou os escravos aqui. Olha. Olha o urubu lá em cima. Olha as antenas do jeito que era, meus amigos. Porque ela é uma antena. Meio diferenciada, não é, meus amigos? Olha lá pra vocês verem. Eu vou dar um zoom pra vocês verem, ó. Olha lá. Será que era a antena do estilo antigo? Esquisito, né? Se vocês tivessem dinheiro, vocês restauravam essa casa? Com certeza, né, meus amigos? Restaurava a velha inteira. Deixava tudo o jeito que tá assim, ó. Só pegava os trincos, trocava os telhados. Colocava aí os outros vidros, né? Eu acho que a pessoa nem vende esse lugar mais. E também nem pode, meu. O tio mora aí, né? Mais de 15 anos. Olha o gatinho ali. Olha o gatinho. Tem que ficar ligeiro com um bicho aqui. O bichinho que tá fazendo aí, bichinho. Primeira vez que eu tô subindo aqui. Desde quando eu venho aqui. Porta. Ó, avião. Ó, avião. Esse que é o chão. É de madeira. Tá vendo? Olha. Tem umas imagens ali, ó. Já que eu já tentava, né? Não dá pra entrar aqui, não. Mas eu vou andando, vou tentando sentir, né? A sensação. Como que a pessoa sentiu, né? De fazer isso, de viver aqui. Não dá pra você sentir tudo, né? Mas dá pra você sentir uma energia. Uma energia boa, no mesmo instante, uma energia ruim. A vida é muito curta, meu amigo. Passa rápido. Conselho que eu dou pra todos. Aproveita a vida, que é um privilégio. Olha o tanque de lavar roupa aqui, pelo jeito. Feito que era, né? É tanque de lavar roupa, não é, meu amigo, ó? Meio diferenciado. E esse buraco aqui? Por que que tem esse buraco? Será que aqui era pra um forno? Forno pra fazer as coisas, meus amigos? Esquisito, né? E é arte, hein, meus amigos? E tem esse buraco e tem outro ali, ó. Tem coragem de entrar aqui? Fala pra mim, meus amigos. Vocês têm coragem de entrar aqui? Rapaz, dá vontade de ver o que tem ali do outro lado. Se não me engano, é um bicho que tá na parede. Não é impressão minha. Vou dar um zoom aqui. Não é um bicho que tá lá? É uma borboleta, sei lá. Esquisito, né? Olha aí, meus amigos. O que que tem aqui? Tem um buraco ali, ó. Agora eu não sei se aquele buraco vem aqui. Não, não vem aqui não, ó. Ele vai pra outra banda aí. Estranho, né? Piazão de goiaba aqui, ó. O povo antigamente era muito inteligente, né, meus amigos? Fazer um... Uma área dessa. Algumas madeiras até pode descer. Mas algumas não. Aqui tem outro negócio ali também. Não sei o que que ele é, não. Aqui, ó. O que que será que era aqui? Fala alguma coisa, meu amigo. Olha. Cada pedaço da casa é uma história pra contar, né? Que só o verdadeiro dono Sabe. E outra, hein? Essas casas antigas aqui, Às vezes o homem guardava tesoura e o moitado pra algum lugar, ninguém sabe. Deixa eu ver aqui. Será que não tem um cofre disfarçado? Moeda antiga? Enterrada? Ou na parede? Ou... Por que esses pilar aqui? Aí eu faço a pergunta. Esse espilar aqui é diferenciado. Deixa eu ver se não tem cobre aqui. E eu fiquei sem entender por que desse pilar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Sendo que não tem escada pra subir pra cima. Hã? Fala pra mim, meus amigos. Olha outro buraco ali, ó. Por que que esse buraco tá fazendo aqui? Esquisito, hein, meus amigos. Fala pra mim uma coisa. Por que que esse buraco tá aqui? Olha aí, ó. Deve um assunto desse negócio aqui. Parece que tem um buraco pra lá. Algum bicho que entrou ali. Olha o que que tem aqui, ó. O ex-ditor. Arado, né? É isso aí, meus amigos. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. É isso aí. Meu tio mora lá. Olha a imagem da casa, ó. Olha o urubulê em cima. É isso aí, né? Falo aí. Até o próximo vídeo. Se gostou, compartilha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.